Morreu hoje no Rio aos 95 anos o ator Oswaldo Lousada. Ele começou a trabalhar no palco ainda criança. Tarde triste para os colegas daquele que consideravam o ator mais querido, mais gentil. Ele era um ator extraordinário e disciplinado. Ele nasceu, nasceu ator, nasceu artista. Oswaldo Lousada morreu hoje de manhã de falência múltipla de órgãos em consequência de uma pneumonia. O ator completaria 96 anos no próximo mês de março. A carreira dele inclui trabalhos em teatro, rádio, cinema e no meio que faria dele uma espécie de avô querido de milhões no Brasil, a televisão. Aos seis anos ele já estava nos palcos. Estreou em novelas na década de 70 em Bandeira 2. Tinha 92 anos quando comoveu o Brasil em Mulheres Apaixonadas no papel do avô maltratado pela neta. Vou embora dessa casa. Não faça isso, Doshi. Até na ficção era difícil tratar mal aquele homem tão doce. Às vezes era muito sofrido fazer todas aquelas cenas de maltratar tanto, mas depois a gente sempre se abraçava. Para mim eu sou a neta que ficou sem o meu avô. Ficam as lembranças de nove décadas de talento. Aplausos. Ele merece. Em São Paulo morreu Rubens de Falco. Ele ficou conhecido pelos vilões inesquecíveis que representou na televisão. Uma cerimônia simples. Foi assim a despedida ao ator que representou um dos maiores vilões da teledramaturgia brasileira. Entre as homenagens, uma da atriz Lucélia Santos, que atuou com Rubens de Falco em Escrava Isaura. Na novela, exibida em 76 pela TV Globo, ele era Leôncio Almeida. Personagem que marcaria toda a sua carreira. Você nem comigo. Eu e você nem me deram coragem a atirar. Rubens de Falco passou dois anos internado nesta clínica em São Paulo para tentar se recuperar de um derrame cerebral. Hoje cedo, teve uma parada cardíaca. Ele não era casado, nem tinha filhos. Dedicou toda a vida à profissão. Rubens de Falco começou a atuar em 61. Fez mais de 20 novelas, 4 minisséries. Passou alguns anos afastado das telas e dos palcos. E justificou a ausência dizendo Quero que lembrem de mim por grandes papéis. E será por seus personagens que Rubens de Falco vai continuar em nossa memória. Tchau.